Opa, estou com essas carminhas aí na mesa, amor. Estou cortando uma carne aqui de porco para fazer uma polenta com carne de porco. É aquela polentinha caifira gostosa, amor? É aquela mesmo. Oh, meu Deus, é bom demais. Eu cortei ela miudinha assim, eu tinha os cartazinhos de carne ali, e eu sentava meio gordinho, cortei desse tamanho assim. E agora eu vou temperar ela. Pode ser paleta, pernil. Ah, você não quer carne de porco? Toda ela fica boa. Vamos só o dente de alho? O que eu vou pôr dente de alho e uma pitada de sal? Só aqui. Eu só vou pôr dente de alho. Alho. Alho de sal, só vou pôr dente de alho por aqui. E depois o tempero vai no frispeiro. Ah, tá. Eu vou pôr um tanto assim, que é meio quilo, meio quilo. Mostra direitinho. Levanta a colher, meu amor. Não precisa, não baixaram. Tá bom. Tá nessa. Você pode levantar até perto do teu quesco, fica até mais fácil. Tá bom. Agora vamos pegar ela bem aqui. E deixar ela tomar o gostinho por uns 15 minutos. Aqui tudo é cansado. Ela tem que descansar. Agora, quem tiver com pressa, já pode pôr o fogo logo, né? Então aqui eu vou deixar ela descansar e depois a gente volta com o fogo. Não é essa da receita. É. Então tá bom. A carne já pegou o temperinho, né? Agora eu vou passar todos os ingredientes. Legal, amor. Vambora. Ó, eu vou precisar aqui. A carne já foi falada com a tia, né, Miquel? Uhum. Eu vou precisar de meia xícara de mussarela ralada, valendo valutina. Nesse lado o quê? Uma colher de queijo parmesão ralado. É. É, meia xícara de requeijão, daquilo que a gente fez em casa. Um dente de alho. Uma cebola pequena. Uma colher de margarina. Hum. Uma xícara e meia de fubá. Hum. Quatro xícaras de água. Uma pitada de colorau. Uma colher de... Shoyu. Shoyu. Ou molho de soja, o que faz. E uma pitada de sal. Hum. Então eu vou começar com o queijo aqui. Misturando o queijo. Misturando os queijos. Eu vou pôr bem a xícara de requeijão. Vou misturar, misturar ele aqui. Assim, ó. E reservar. Isso. Isso aqui eu já vou levar ele para a geladeira. O tempo está meio quente, hein? Não vou lá isso. Está chovendo, mas está calor. O que foi? Você esqueceu alguém? O negócio está para amassar o alho. Vamos amassar o alho. É bem melhor que o pilão de alho, né? Socar alho. Não me derramou. Não corta aquilo lá, não. Ah, isso aí. Ele está socando dentro do pilão de socar alho. Eu vou usar a panela para esquentar. Enquanto ela esquenta ali, eu já vou deixar a cebola picada também. Hum. A panela já está com fogo na bunda. Oh, está esquentando, né? A cebola é para o recheio, não é? Ah, tá. A coleta ali só vai o alho, o sal e o barco na água. Ah, tá. A cebola você vai deixar picadinha para o recheio. Para o recheio. Muito bem. Aqui eu vou colocar duas colheres de óleo e vou fritar o alho. Esperar a espetar, né? O alho já está fritinho. Eu vou pôr uma pitada assim, ó. Nem meia colher de sal. Nem meia. Quase meia. Aqui agora eu vou colocar as duas xícaras da água que eu reservei. Olha. Porque ela ferve aí. Ah, agora ela ferve. Isso. A água aí ela ferveu, o que você vai fazer? A água está fervendo. Então agora eu vou jogar essa água aqui no fubá. E você não joga fubá cru assim, igual todo mundo faz? Ah, dá muito trabalho. Eu acho que isso não é fácil. Ah, para que complicar? Você pode simplificar, né? Fazia tanto assim. Você mexe, mexe ali rapidinho. Melhor ficar jogando punhadinha. Ah, isso deve ser parecido também, é? Ah, a gente fazia puleta assim. As donas faziam. Mas agora eu vou dar uma... Tá bom. Agora eu vou jogar ali. Não tem que mexer sem parar. Ah, beleza. Te jogar e deixar ela empelada. E agora eu vou mexer sem parar. Vou mexer sem parar aqui até lá. A gente não tá... Até ela tomar prumo de gente. É, tomar prumo. Aham. Já tá começando a ter tudo. Aham. Ah, já tomou jeito de gente? Deu prumo? Já. Aqui, ó. Às vezes acontece que fica muito duro. Aí põe mais um tiquinho de água. Mas isso no decorrer do cozimento dela. Aham, tá bom. Agora esquece ela aí. Agora eu vou pôr no fogo baixo aqui. Ah. E vou deixar ela cozinhar por meia hora. Tá bom. A polenta tá aqui assim, ó. Ela tá meia dura, né? Ah. Então, o que que eu faço? Às vezes o fubá pré-cozido não acontece isso. Esse fubá cruz, sim. Então eu coloco mais uma xícara de água. Aham. O fubá, ó. Não estragou não, gente, ó. Só mexer, mexer, mexer. Que ela é bom. É normal. Interessante. Ó. Legal, bem. Legal. Se vê que ela fica dura, eu vou pôr mais um pouquinho de água. Uhum. Ó. Bem, voltou, meu irmão. E deixa cozinhando no fogo baixo. Cozinhando no fogo baixo. Tá bom, meu bem. E essa bonitona aqui? Essa aí eu vou botar a carne pra cozinhar. Pra refogar. Uhum. Aí você vai fazer o recheio. Não, eu vou pôr a carne. Ah, não, eu vou pôr a cebola. Vou pôr a cebola aqui. Uhum. Vou deixar ela aqui. Passa pra cá, bonitona. Vai pra lá. Isso. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eu vou deixar ela fritar até ela ficar bem poradinha. Ah, tá bom. Queimada. Ela tá é frutinha. Caramelizada. Isso, caramelizada. Agora eu vou pôr a carne e foi. E a poleta tá ali, ó. A poleta tá ali bem, né? Já carne tá quinta. A poleta vai ter que ela selar bem, né? Sim, sim. Agora vai selar bem aí. Uhum. Tá bom, então. A poleta tá lá. Olha, tá aqui. E a carne tá quinta. E a poleta tá quinta. E tá cozinando. Tá cozinando. E a carne tá fritando. E a velha tá rindo. Tá, velho, tá filmando. Olha que bonitinha. Ela já tá seladinha. Agora eu vou colocar aqui meia colher de colorau. Hum. Uma colher de churro. Ah, foi o molho de churro. Quanto faz? Foi mais uma. Ah, foi mais uma. Foi a vida. É gostoso. Depois tá saugando. Por isso mesmo. Agora não vai refogar mais um pouquinho. Vídeo, eu vou forar aqui. Vai refogar, mas um pouquinho. Tá bom. Eu só tenho uma peguinha aqui, ó. É. Não é queimar não. Pegu. Eu vou colocar meia cícara de água. Pra liberar a peguinha. E tampar aqui e deixar ela cozinhar. Ah, tá. Só que vai cozidinha, você mostra, né, amor? Isso. E a polê tá cozinhando. Vai cozinhando. Uhum. Ela já cozinhou. Ah. Ela fica esse caldinho grosso assim. Hum. Ó, a carne, se for a carne assim, é conforme a carne, né? A quantia de água que eu coloquei. A minha era mais durinha, então eu coloquei mais meia cícara de água. Aí a pessoa vê se ela tá molinha, se ela tá desmancha, assim, ó. Tá. É cozida, aí vê o cozinhando, né? Bota de novo, bota de novo. É que eu peguei o vídeo, que eu fiz tudo, eu não tô acertado. Ó. Ah, sim. Então essa já tá cozida. Pronto. Terminou. E a polenta, agora ela já tá cozida, porque até antes eu coloco a colher de margarina aqui, desligo um pouco. Ó, pra dar uma amaciadinha. É, amaciada pra margarina, né? Uhum. Pode ser manteiga também. É, pode ser manteiga também. Quem tiver nata do sítio, melhor ainda. Tá. Aí, agora eu vou levar isso na mesa pra gente montar. Tá certo, Bê. Agora você vai montar. Isso, vou colocar um pouco de polenta aqui. É. Olha que fumacinha, que delícia. Diz que eu já sei que é o alho, né? Ó, é o alho, gente, ó. Não é pelota de polenta, não. Agora eu dou uma escuridinha assim, porque eu vou usar aquele caldinho. Mostra de novo. Corre a carne aí. Tô bem, movimentos leves, senão eu não acompanho. Ah, desculpa, minha vida. Eu te combino e você não faz. Só que o pessoal fica doido ali, não vê nada. Não, ele participa com a montanha aqui, assim, ó. Tá cobrindo toda a polenta. Esse cantinho aqui não tá coberto. Verdade. Vou cobrir. Vou cobrir da polenta por cima. Por mais que tente, ela não consegue deixar ficar ruim, né? Ah, não dá, né? Não, não vai ficar ruim. Cara, você vai ter que pegar uma espátula e uma colher. Ó, a polenta cozinhou por meia hora em fogo baixo. Eu vou pegar espátula. Aham. Você tem todo o tempo do mundo pra limpar as coisas aí, viu? Se você quiser dar uma passeadinha no mercado, aí pode ir. Ô, maravilha, não tô indo. Não é pra espatipar, né, dona Rosa? Não. A rainha da bagunça. Olha, essa receita de polenta, quanto que rende? Ela tá falando sério, né, amor? A bichinha rende, fica boa demais. Boa demais. Cobre tudo. Vai até salivir. Tá com fome, meu, é? Ah, aqui nessa casa tem fome tudo o dia inteiro. Agora, ó, aquele queijo que eu deixei na geladeira. Ó, como ficou. Se não for... Nossa. Pra piorar... Vai esparrando bem ele. Descê-lo? Gente, isso é parrando. Agora, uma raspinha da tabela... Eu faço aqui. Ó, ficou um pedaçoinho de carne. Essa raspinha aqui é essencial por por cima do queijo. Eu preciso fazer uma perguntinha. É. Ah, quem quiser colocar um tomatinho cereja, uma galinha de tomate, alguma coisa aí. Ah, é o enfeite aqui por cima, é de agosto cada um. Agora, vamos para o forno. Tá certo, amor. Você vai pôr no forno a quantos graus? Ah, vou pôr 180 por uns 10 minutos. Ah, tá. Aí depois você volta falando o tempinho certo, né? Aham. Então, tá bom. Já passou os 10 minutinhos, ó. Olha que linda, amor. Ô, jai, jai, hein? Tem até a platinha aqui do lado. Ó, Citério. Anjo, muito bonita, né? Mas sai desse canto da mesa, por favor. Ô, cá, picas. Moleta no molho vermelho, todo mundo faz. Esse aqui é diferente. Olha. Olha o queijo indentível. Ela fica molinha e tal. Olha que esfriar, ela endurece um pouquinho, né? Mas eu vou comer ela assim, porque tinha, né, Anjo? Aí, pessoal, faça a receitinha. Fica baratinha, gostosa. E aproveita e se inscreva. Comente, compartilhe. Dê like pra gente. Deixa eu fazer só um adendo. Essa poleta não é aquela polenta dura de tacar na cabeça de um e matar. É a poleta pra comer e saborear, né? É saborosa, muito saborosa. Então tá, meu amor. Dá aquele tchauzão daí, legal.